Bem-vindos à segunda temporada do Cinemológico. Finalmente. Estamos aqui de volta, depois de dois anos de hiato, né? Eu não vou explicar o porquê. Mas, o que que rola? A gente tá sabendo a treta que tá tendo o pessoal votando Bolsonaro e tal. Ninguém aguenta mais essa porra. E eu andei discutindo com algumas pessoas, porque eu gosto de pesquisar. Eu andei discutindo com alguns eleitores. E eu entendi que, na verdade, por mais que Bolsonaro seja um cara muito complicado, a narrativa da candidatura dele é bem eficaz. E eu decidi interpretar e explicar por que que provavelmente as pessoas gostam do Bolsonaro. Então, vamos lá! Pelo que eu percebi, existem dois tipos de público pro Bolsonaro mediante a dois tipos de segmentação do discurso dele. que é um... Manutenção do poder Desconstrução do poder Vamos ao primeiro público. Manutenção do poder Acontece o seguinte. A pessoa que é minoria, ela é resiliente. Ela é elástica. Ela tá acostumada a ceder um pouco do poder dela, seja pra minorias mais desfavorecidas, seja pra não complicar a situação com as maiorias. Às vezes, ela sabe ponderar o momento de brigar e o momento de ficar calado. Já os privilegiados, orgulhosamente privilegiados, qualquer pequeno detalhe que tire eles um pouquinho da zona de conforto, eles atacam como se fossem vírus. E eles não querem admitir que eles estão atacando pelo fato de não querem ceder poder. Então eles vão achar milhões de desculpas pra poder argumentar. Exemplo. Mas não é porque eu sou machista. É porque a gente tem que admitir que, cientificamente, a mulher não sabe fazer o trabalho do homem. Não é porque eu sou racista. É questão de gosto. Não é porque eu sou homofóbico. É porque a Bíblia diz. Tá, me dá o artigo científico que comprova que a mulher não consegue fazer o trabalho do homem, então. Onde que tá escrito na Bíblia que Deus não gosta de homossexual? Ah, é questão de gosto. Então me explica sobre construção de imaginário social. Não preciso nem dizer que eles não vão saber argumentar. Sabe por quê? Eles não estão preocupados com argumentos. Eles não estão preocupados em estudar teologia, psicologia, sociologia, pra poder te explicar. Eles estão querendo achar uma desculpa. E é chato pra caralho achar uma desculpa pro seu preconceito. Então, tem que ter outras formas de validação pra eles. Então, uma forma de validação muito eficaz é lei. Porque, convenhamos, um gay na Nigéria não vai chegar e falar Olha, eu sou gay. Vamos discutir sobre homofobia? Você está preso! Não há discussão. A lei limita discussões. Então, quando aparece um candidato como Bolsonaro, dizendo, eu vou proibir essa bagaça toda, a gente não vai conseguir muito discutir, porque vai estar em lei. Então, essa galera opressora vai se sentir confortável, porque não vai ter discussão, não vai ter argumentação, não vai ter desculpa. Está na lei. Essa galera não me assusta tanto, pra ser bem honesto. Porque, por mais que seja incrivelmente problemático isso, o Bolsonaro é o tipo de pessoa que ele não esconde o preconceito dele. Então, isso facilita movimentos de revolta e revolução. Então, mesmo que ele seja candidato, mesmo que crie leis, o que eu não acredito que vai acontecer, para desfavorecer minorias, vai ficar evidente. Então, a galera vai conseguir lutar. O perigo está na outra galera. A galera da desconstrução do poder. Deixa eu tentar explicar pra vocês. Convenhamos. O Brasil tem alguns problemas na estruturação de alguns leis e códigos. Tipo, o Código Tributário, o Trabalhista e o Eleitoral. E algumas estruturas de campanha, a estrutura formal da campanha, ela facilita aquela falácia, digamos assim. Aquele político que vai chegar a prometer, 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 não vai cumprir absolutamente nada, mas vai te convencer na promessa. E aí não adianta nem chegar e falar assim, ah, votei errado. Se a pessoa está lá, não tem absolutamente nada que comprove que ela vai fazer o contrário do que ela está prometendo. Ela está prometendo. Ela está, de boa, parecendo um bom candidato, boas propostas. E ela, na hora de ser eleita e cumprir, e ela não cumpre, o problema não está com o voto em si. Sabe? É muito fácil você colocar um político na frente da televisão e prometer as coisas. Você pega qualquer orador, qualquer pessoa com uma oratória boa, coloca ele pra prometer, e é fácil a eleição. Então, querendo ou não, isso é um pouquinho complicado. Uma pessoa como Bolsonaro, o que ele faz é desconstruir essa articulação de campanha. Primeiro, por exemplo, ele não é o tipo de pessoa que está fazendo sucesso na televisão, mas está nas redes sociais, na internet. E em todas as entrevistas que ele participa, não sei se vocês perceberam, ele não responde as perguntas que são dadas a ele. E você pensa assim, ah, ele é burro. Não, muitas vezes é intencional. Ele não está lá para responder as perguntas do entrevistador. Ele está lá para desconstruir a própria entrevista. Ele vai chegar e apontar o dedo para o entrevistador e falar dos problemas do entrevistador. Ele vai falar assim, olha, isso aqui foi edição, isso aqui está errado. Ele vai chegar e falar todas as ideias dele. Ele vai desconstruir todo o processo de entrevistas, todo o processo de campanhas. E aí, o eleitor que olha para essa coisa e fala assim, caralho, ele está fazendo uma coisa super foda. Ele está desconstruindo essa estrutura que eu odeio tanto. E aí, o pessoal vai votar nele. Mas, peraí, você está dando crédito demais para o Bolsonaro, amigo. Sim, eu sei. Eu estou dando crédito demais. Não é a minha intenção. Eu vou chegar a um objetivo. Calma. Deixa eu me retratar um pouquinho. Não é que ele desconstrói a entrevista. Ele pseudo desconstrói a entrevista. Esse pseudo é a chave. Eu vou explicar com um exemplo. Eu sou formado em cinema. Para quem não sabe. E aqui em casa é, digamos, um custo para eu conseguir fazer alguém assistir um filme que eu recomendo. Ninguém quer ver. Porque todo mundo acha muito intelectualizado, muito chato, aquela coisa. Mas aí, um dia, eu peguei minha irmã e meu pai conversando. E aí, eles estavam falando o seguinte. Nossa, eu adoro filmes inteligentes. Eu adoro filmes que me fazem pensar. E o filme que eles estavam vendo era um truque de mestre. Quem não conhece o filme? Então, não é exatamente o filme que é inteligente. Ele é um filme que faz você pensar que você é inteligente. Ele é aquele tipo de filme que ele é assim. 2 mais 2 são 4. 2 vezes 4 é 8. Exato. É aquele filme que mastiga para você. E te dá toda a resposta. Isso explica vários filmes como Frozen Avatar, por exemplo. O sucesso desses tipos de filmes. Só que quem estuda cinema sabe que não foram filmes que fazem você pensar. De fato. Filmes que fazem com você pensar. Tipo, 2001, 87 no Espaço. Stalker. Sabe? Filmes que persona. Que faz você sair com um ponto de interrogação gigante na cabeça. E esse tipo de filme não é um tipo de filme público. As pessoas não gostam desse tipo de filme. As pessoas não querem assistir esse tipo de filme. Porque, digamos, ele é intelectualizado demais. E é essa questão. Então, o Bolsonaro, ele é esse tipo de pessoa. O Bolsonaro só faz parecer que o que ele está fazendo é inteligente. A desconstrução da entrevista. Ele faz parecer que é inteligente porque ele é afrontoso. Mas, na verdade, não existe muita inteligência no que ele está fazendo. É um discurso completamente comum em pessoas que não sabem o que falar. Isso acontece muito quando você vai discutir com eleitores do Bolsonaro. E você percebe que é o mesmo discurso. Eu já estava discutindo ontem com o cara. E o argumento dele é o seguinte. O Lula é o maior ladrão que já existiu no Brasil. Eu. Cara, você não conhece a história do Brasil, né? Pra você falar que o Lula é o maior ladrão que já existiu no Brasil. Pra você ter noção, a gente fala português porque o país que originou nossa língua atual é um país ladrão que veio para roubar nossos recursos. Mas ele acreditava veemente que isso era verdade porque ele não estava preocupado em estudar. Era trabalhoso demais. Então ele prefere aquele senso comum, aquele que finge que você é inteligente. Aquele artigo de uma paginazinha, falando do jeito mais comum possível, mais tendencioso possível, que o Lula é o maior ladrão do Brasil. Mas que o público comum vê, entende e fala assim, caralho, eu sou inteligente. Não é assim. O Bolsonaro é esse tipo de pessoa. Ele é pseudo inteligente. Mas não dá pra ter um discurso de fato inteligente com ele ou com os eleitores dele. Porque eles acreditam que aquela pseudo inteligência deles é uma inteligência real. E isso é um perigo. Porque isso é difícil de desconstruir. Isso é realmente difícil de desconstruir. Por isso que o grande problema do Brasil não é a corrupção, não é falta de dinheiro, não é poluição, recursos. Não. É falta de educação. O brasileiro precisa começar pela educação. Uma vez que você deu uma educação boa pro brasileiro, não é só investir dinheiro na educação. É articular um meio de reeducar o brasileiro pra ele conseguir pensar de forma crítica. Uma vez que a gente conseguir fazer isso, o Brasil vai pra frente. Caso contrário, eu não acho que, independente de quem seja eleito nessas eleições, eu acho que não vai adiantar. Porra nenhuma. Bom, e é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do Cinemológico. Tchau. 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 Tchau.